Começa na próxima sexta-feira em mais de 90 localidades paraenses a Operação Verão 2023. Trabalho que envolve todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública aqui do Estado e tem o objetivo de garantir as férias seguras para todos. Nós vamos ouvir agora o secretário Walami Machado e também o delegado-geral do Estado para entender como vai funcionar a operação. Que a gente possa resguardar a segurança das pessoas desde a saída de casa, o trajeto para o balneário, enquanto está no balneário, aproveitando as férias escolares, o nosso verão amazônico. E nós estamos com uma estrutura grande em 92 localidades que receberão esse reforço, com todo o Sistema de Segurança Pública do Estado atuando, em parceria com os municípios onde há órgãos municipais que possam nos auxiliar, para que a gente possa dar garantia de que as pessoas vão e retornem para casa com segurança. Seja em deslocamento nas estradas, seja quando estiverem nas praias, e em qualquer lugar, a situação que esteja se divertindo, que possa aproveitar com tranquilidade. Estamos reforçando a Polícia Civil em todas as regiões, não apenas aqui na região metropolitana, como também em outras regiões, como Santarém, Hotel do Chão, Conceição do Araguaia. Estamos empregando aproximadamente 1.600 policiais durante o verão meio. Isso vai certamente possibilitar a Polícia Civil fazer aquele atendimento adequado à população e atender as demandas que os órgãos de segurança possam trazer para as nossas unidades. Operação muito importante para garantir a segurança do paraense agora no mês de julho.